Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Ribeiro, seja muito bem-vindo a este canal. Estou aqui com o Yamaha E463 para avisar vocês sobre o lançamento de 32 ritmos atualizados para toda linha E Yamaha. Clica na descrição desse vídeo e tem todos os teclados da linha E que esse pacote é compatível. Então eu estou com 32 ritmos no pendrive e a gente vai carregando e eu vou mostrando para vocês como que funciona aqui no E463. Tem teclados da linha E que você consegue passar todos esses ritmos pelo cabo. Inclusive esse também dá para fazer isso. Temos um vídeo aqui no canal de como passar os ritmos para a memória. Se você optar em comprar o pacote a gente pode mandar também um pendrive pelo correio para você ou então por e-mail. Por e-mail é muito mais prático. Eu estou aqui com o ritmo do Ocho Brasileiro. Olha que legal! Tchau! 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 Para carregar os ritmos aqui no E463 pelo pendrive, você vai pressionar o botão função por alguns segundos. Vai vir em categoria, vem em load STY, você vai apertar o zero e aqui vai aparecer o SB e você vai girar. Temos a lista dos ritmos aí na tela do lado direito. Então eu vou girar aqui, quero pegar o ritmo do Zezo. Um exemplo aqui, o ritmo do Zezo. Escolhi o ritmo, vou apertar o zero para executar. Eu vou escolher onde que eu quero salvar. Está o 236, posso gerar para o 237, enfim. Eu vou deixar no 236 mesmo. Executar, no zero e o mais para carregar. Após o carregamento, a gente vai clicar aqui no STYLE e o ritmo já está pronto para você sair tocando. Quem não foi inscrito no canal, já aproveita e se inscreve agora. Quem já é inscrito, meu, muito obrigado a todos que acompanham esse canal. O intuito desses ritmos profissionais é para você se divertir na sua casa. Pronto, está carregado os ritmos. Apertei aqui no STYLE. Aqui é o Zezo. Olha que legal! Apertei aqui no STYLE. 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 Tchau, tchau. Esse aqui é o ritmo do Zezo, o Shot. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem ritmos aqui, por exemplo, do Zezo Brasileiro. Tchau. Tchau. Olha que legal isso aqui, galera. Tchau. 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 o intuito é pra galera se divertir até quem tem esse teclado em casa ainda vale muito a pena você adquirir esse pacote porque imaginei você está em casa e você gosta do nosso nascimento vou mostrar vários ritmos legais aqui pra vocês olha que legal isso aqui dá pra tocar de tudo e aí e aí e aí e aí Olha que brega top Lembrando a vocês galera Toda essa lista de ritmos que eu estou lançando Para o PSR aqui, o 630 Já está pronto para todos os teclados Da linha E da Yamaha E também para o PSR 540, 550 640 Lembre-se, esses ritmos não funcionam nos outros teclados Cada teclado tem uma configuração Diferente, tem timbres diferentes Tem mapas diferentes Tem funções diferentes São a mesma característica dos ritmos Só que muda os kits de um teclado para outro Muda a sonoridade Então esse som que você está ouvindo agora É do 630 Mas eu tenho esses ritmos para os teclados que eu mencionei Agora Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Olha que legal, olha a timbragem dessa bateria. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E como é assim? E como é assim? E assim por adiante, paradinha. O tempo é aqui. E como é assim? E como é assim? O intuito desse pacote é fazer você se divertir. E você recordar, você curtir bastante o seu teclado. Temos aqui uma guaranha bem legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Pronto, voltei novamente. Bem feitinho. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A caixinha do piseiro não tem pra ninguém não, viu? Tchau, tchau. 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 E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 para cada teclado desse. Mostrei com 630, estou mostrando com 540 e logo mais após essa live eu vou mostrar com o i463. Beleza? 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 É na finalização aqui O sanfone já é diferente do 630 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 Quem não foi inscrito no canal, já se inscreve agora aí, tá? Olha que legal! Olha o lambadão aí, ó! É isso aí, galera! Quem tiver interesse em adquirir esse pacote de ritmos, a lista está aqui na direita. Ó, está aqui do lado da tela, toda a lista é Sem Parelas em Coreano, Arrasta Pé, Arrocha, Asa de Águia, Baião, Barões, Bachata, Batidão Sertanejo, enfim, tem vários tipos de ritmo prontinho para você instalar e sair tocando.